Ó, uma polêmica, amigos. Polêmica mesmo. Uma polêmica. É que a cantora Marília Mendonça, ela teve parte dos bens bloqueados pela justiça. Lombardi, foi uma decisão da justiça em bloquear esses bens, mas agora a gente precisa saber, né, da Poliana? O que que foi que aconteceu, né? É pra garantir a devolução do dinheiro dos ingressos aos fãs. Por quê? Os fãs já tinham comprado os ingressos pra esses shows. Ela teve alguns shows cancelados, foi em fevereiro e março de 2017. Mas por que que cancelou esses shows? Foi por causa de chuva, esses shows iam acontecer em Araguari, que fica no interior de Minas Gerais. E aí começou a chover pra caramba, os shows não aconteceram. E as pessoas já tinham, muita gente já tinha comprado o ingresso, já tinha pagado por ele. Aí tá rolando esse bafão, o que que acontece? Peraí, deixa eu te cortar um pouquinho. Só pra tentar entender. Se o show foi cancelado, quem tem que assumir isso, não seria a pessoa que tá realizando o show? Por que que a cantora que... O contratante, exatamente, é aí que tá a questão. Aí a assessoria da Marília disse que a devolução do dinheiro deve ser justamente da responsabilidade da empresa que contratou. Não da Marília, até porque, gente, ela mesma não chegou a receber o cachê. Não? Não, porque os ingressos foram vendidos, mas o dinheiro não foi repassado pra ela. Até porque o show não aconteceu, né? Exatamente, o show não chegou a acontecer, então ela não foi paga. Como que ela vai devolver o dinheiro de ingresso pro fã, sendo que ela nem recebeu por isso? Mas, Lombardi, o que que acontece? Então, mas tem um processo, é um processo cível, e a audiência vai ser dia 18 agora. Isso mesmo, vai ter uma audiência de conciliação, só que é o seguinte, gente, caso eles não entrem em acordo nenhum, os bens dela vão continuar bloqueados. Até desembolar aí o pepino todo vai continuar bloqueado. Porque aí é uma discussão jurídica. É. Primeiro assim, é intempério. O que que é intempério? É a chuva. É o tempo. Só pra avisar quem chegou agora, a gente tá falando da Marília Mendonça, tá? Isso, isso. Que tá sendo processada, teve os bens bloqueados, porque ela deixou de fazer o show. Mas a chuva... Então, quem contratou deveria dizer, ó, vou contratar, é aberto? Vamos entrar num ginásio, qualquer outra coisa assim. Por isso que as pessoas não teve show, porque ela tava no lugar aberto, então não tinha como. Exatamente. Quem tá sendo mais prejudicado no meio dessa confusão são os fãs, né? Que compraram o ingresso, pagaram e ficaram sem ver o show e sem o dinheiro. Até agora ninguém recebeu o dinheiro de volta. Mas Lombardi, só pra gente entender nessa questão de justiça toda, isso é comum de acontecer quando um artista não faz um show? Não, isso depende... Por quê? Eu acho que algumas pessoas que compraram o ingresso foram lá e disseram, olha, quero meu dinheiro de volta. Ah, não tem, você tem que cobrar da Marília Mendonça. Aí, não, não, tem que cobrar do contratado e o cara entrou na justiça. Não é? Aí entra, é uma ação coletiva na justiça e deu nisso aí. Gente, é o mínimo, né? Você pagou pelo ingresso, não teve o show, o mínimo que eles têm que fazer é devolver o dinheiro, né? Aí eu te pergunto, Lombardi, que entende tudo dessa questão jurídica, se acontecesse a audiência de conciliação agora, por exemplo, e o contratante, ah, pra fora, não querer assumir essa devolução, porque quem pagou o ingresso pagou pro contratante. Mas ali o juiz... Como que fica, Lombardi? Não, mas é o juiz, aí o juiz... Ah, ele não vai dar. O juiz, o que que acontece? Foi feito um processo, as partes, elas foram chamadas, vai ter o quê? Porque vão acertar, quem contratou o quê? Vão ter que mostrar, porque assim, quando você faz um... você tem que mostrar a documentação. E na documentação, você especifica uma série de outras coisas. Por isso que a justiça que vai resolver isso. Nossa, mas que complicado. É, complicadíssimo. Uma confusão danada, gente. Uma confusão danada. Pra ela, pros fãs, pra todo mundo, né? Se ela não recebeu, o contratante recebeu o dinheiro dos ingressos, porque ele tá com o dinheiro, ele devolve o dinheiro. Se ele tá com o dinheiro, concordo plenamente com o Lombardi. Se ele tá com o dinheiro, todo mundo já pagou pra ele, ele tira esse escorpião do bolso, rapaz, devolve o dinheiro. Todo mundo aqui em defesa da Marília Mendonça. Por isso que ela tá chamando, alô, porteiro, ele se resolve. Alô, porteiro. Resolve aí, meu amigo. Resolve logo. Olha o que eu acho que o Lombardi não pode ficar prejudicado, né, gente? Não, claro que não. Pelo amor. Não, e quem pagou, recebeu o dinheiro. Eu pago, não assisto e vou perder o dinheiro? De jeito nenhum. Quanto é que custa, mais ou menos, o ingresso, em média, do soldo da Marília Mendonça? Você tem noção? Não, sei lá. É mais de 50 reais. Mais de 50 reais? Ah, com certeza, rapaz, ela tá bombando, não deve ser. Sei lá, não tenho ideia. Mais de 50 reais? Claro, gente. O que é isso? Ah, tô fora. Eu não tenho ideia. Pessoal, pode fazer uma pesquisa aí pra gente. Eu não tenho ideia. Vocês sabem quanto deve custar? Mais de 100. Ah, com certeza. Mais de 100 reais. Deve ser 150, 200. Depende também do local, né, se é pista premium, se é que bancada... Ó, vai ter um show em São Bernardo. O que é? A produção acabou de informar que vai ter um show em São Bernardo e o ingresso tá sendo vendido a partir de cinquentinha. 50 reais? A partir de cinquentinha. É, isso mesmo. Nossa, não é barato, meu, pra perder dinheiro assim. A produção que pagou tem que receber, tem que ter de volta o dinheiro. Ó, o camarote é 180, a gente sabe aqui. Obrigado, Harry. Open bar? Valeu. Você quer saber de mais, menino? Open bar? Eita! Ou pra camarote, não tem uma camarote pra open bar. Open bar, não paga nada. Quem não vai lá, tem que pagar. O que é open bar? Gente, eu só pego em terceiro. Ei, cachaceira, meu Deus do céu. E a gente pensando que a mineirinha é quietinha. É, mineirinha, mineirinha, quietinha, quietinha. Ai, tá bom. Vamos pra próxima.